A 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco recebeu nesta sexta-feira uma impressora multifuncional e um scanner. Os equipamentos foram destinados por meio do projeto Segurança Pública, um convênio entre o Rotary Club de Pato Branco Araucária com o Ministério Público do Trabalho, que destina valores de multas trabalhistas a projetos que possam beneficiar a comunidade. Esse é o primeiro repasse feito no município de Pato Branco e a entidade que vai receber hoje os valores e recursos materiais dos projetos é a Delegacia de Pato Branco. Eles vêm vindo em parcelas através de projetos feitos pelo Rotary e repassados ao Ministério do Trabalho e vai sendo aplicado em entidades que têm a necessidade de receber recursos como bens duráveis. A gente não trabalha com assistencialismo, mas sim a gente repassa equipamentos, estruturas e que vão fazendo a melhoria de vida e qualidade na comunidade onde estamos inseridos. O delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial, Helder Lauria, falou da importância do projeto e como os equipamentos vão auxiliar nos trabalhos. Vimos algumas necessidades aqui de equipamentos eletrônicos na Delegacia e fizemos um projeto e apresentamos ao Ministério Público do Trabalho que eles já têm uma parceria com o Rotary, conseguiram angariar recursos e hoje entregaram uma parte desses equipamentos que nós necessitamos e tínhamos colocado no projeto. Recentemente o Departamento da Polícia Civil trocou todos os nossos computadores e todos os nossos procedimentos são eletrônicos, porém algumas peças ali que nós fazemos ainda precisamos das assinaturas, mas quase todos são eletrônicos, então nós necessitamos dessa tecnologia para dar andamento nos procedimentos.